Música Oi galera, tudo bem? O programa palco já está no ar e a apresentação de hoje é da Jussara Beloni daqui de Votoporanga. Ela tem um projeto de musicalização nas escolas aqui da cidade e vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Dá só uma olhada. Música Me lembrou, Carlito, ó lua, tal qual a dona de um portel. Música Pide a cada estrela guiar o de aluguel. E nuvens lá no mata borrando o céu Chupavam moças torturadas Isso um pouco louco O bebado com o chapéu coco Voz e reverências mil As noites do Brasil Meu Brasil Meu Brasil sonha Com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora A nossa pata é mãe gentil Chora Choram marias e clarices Choram no Brasil Mas sei Ah, mas sei Que uma dor assim, por gente Não há de ser imutilmente A esperança, a dança Na corta bamba de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar Osa, a esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Olha, a música ela é fantástica Ela é maravilhosa Ela abre um mundo diferente Quando você aprende a percepção A descobrir as percepções da vida A sonoridade da vida Ter essa música dentro da gente Todos têm O que a gente precisa é saber Colocar essa música para fora Então esse meu trabalho com oficina É facilitar isso para a criança Ou para o adulto Para aquele que quer realmente Colocar essa música interior para fora E quando você consegue isso Você percebe que as suas possibilidades Ainda são maiores É com esse que eu vou Sambar até cair no chão É com esse que eu vou Desabafar na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim É com esse que eu vou É com esse que eu vou Sambar até cair no chão É com esse que eu vou Desabafar na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim Quero ver o ronca ronca da cuica Gente pobre, gente rica Deputado, senador Vai quebrar meu tamborim Quebra quebra que eu quero ver Uma cabrocha boa No piano da patroa Batucando E é com esse que eu vou Vai quebrar quebra que eu quero ver Uma cabrocha boa No piano da patroa Batucando E é com esse que eu vou E é com esse que eu vou É com esse que eu vou Sambar até cair no chão É com esse que eu vou Desabafar da multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser assim Quero ver o ronca Ronca da cuica Gente pobre, gente rica Deputado, senador Vai quebra, quebra Que eu quero ver uma cabrocha boa No piano da patroa Batucando E é com esse que eu vou Vai quebra, quebra Que eu quero ver uma cabrocha boa No piano da patroa Batucando E é com esse que eu vou E é com esse que eu vou Sambar até cair no chão Com esse eu vou Desabafar da multidão Meu coração Com esse eu vou Desabafar da multidão Meu coração Meu coração Meu coração Bastante Porque a criança se sente a vontade Em poder pegar os instrumentos E tocar Sem saber muito ainda tocar Porque ela está aprendendo Então essa disponibilidade De instrumentos Para ela aprender Sem exigir que ela toque Um ou outro Sendo que ela Tem uma gama Para poder escolher Então isso facilita E deixa a criança Bem à vontade Sim, fora A oficina Eu trabalho na noite Toco em casas noturnas Casamento Jantares Almoço Reuniões de amigos Né? Sempre faço A parte musical O pessoal está Jantando Se confraternizando Com uma música bacana Um sambinho Uma bossa Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba Acabar O morro Foi feito de samba De samba Pra gente Sambar Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba Acabar O morro Foi feito de samba De samba Pra gente Sambar Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a que mereço usar Eu vou picar No meio do povo Esperando Uma escola Perdendo Ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o sambista Mais novo No meu pedido Final Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba Acabar O morro Foi feito de samba De samba Pra gente Sambar Não deixe o samba Morrer Não Não deixe o samba Acabar O morro Foi feito de samba De samba Pra gente Sambar O morro Foi feito de samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a que mereço usar Eu vou ficar No meio do povo esperando Minha escola Perdendo Ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o samba Estar mais novo No meu pedido Final Não, não Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba Acabar O morro Foi feito de samba De samba Pra gente Sambar Não deixe o samba Morrer Não Não deixe o samba Acabar O morro Foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar A música brasileira é riquíssima, fortíssima Eu acho que ela sempre esteve nos parâmetros nacionais e internacionais E o que a gente precisa mesmo É uma divulgação bacana do que realmente a gente tem nesse país De música popular brasileira E a gente tem muita coisa boa O que tal abrir a porta do dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver, pra ver Não é preciso muito, não Atenção, a lição Está em cada gesto Está no mar, tá no ar No brilho dos teus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só quero um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver, pra ver Não é preciso muito, não Atenção, a lição Está em cada gesto Está no mar, tá no ar No brilho dos teus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só quero um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem